Você tá na frente? Eu lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da fia, era o sábado, não era vírgula, era vírgula o trabalho Eu lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da fia, era o sábado, não era vírgula, era vírgula o trabalho Lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da fia, era o sábado, não era vírgula, era vírgula o trabalho Lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da roça, da galinhão, minha jovem tal, uma base super forte Lembro da voz, da galinha, me anjou de calo, com a base super forte Lembro da filha, chama, não era vergonha, era mesmo um trabalho Lembro da voz, da galinha, me anjou de calo, com a base super forte Lembro da filha, era um salvo, não era vergonha, era mesmo um trabalho Lembro da voz, da galinha, me anjou de calo, com a base super forte